Olá, olá, Casa do Sabão, bacana presença no seu dia a dia. Quero deixar para você agora, neste momento, um convite especial para domingo agora, às 10 horas da manhã, nós estaremos ao vivo, Casa do Sabão, ao vivo com vocês no YouTube. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube agora, o link, se inscreva, já se inscreva agora. Se você está assistindo no Instagram, nosso link do YouTube está lá em cima do bio, lá em cima do perfil, se inscreva, participe conosco, nós estaremos falando sobre muitas coisas importantes, muitas dicas, formulações, agora vamos estar falando sobre todo esse material que está aqui no balcão, as matérias-primas, como usar, para que serve cada uma delas, vamos estar falando sobre o cultivo da babosa, está vendo essa babosa linda aqui? Sobre o cultivo da babosa no vaso, vamos estar falando sobre os conservantes para cosméticos, conservantes para produtos de limpeza, o espessante mais barato que existe, vamos estar fazendo com vocês o espessante mais barato que existe para shampoo, detergente, para sabão líquido, vamos estar fazendo com vocês o detergente, o espessante para sabonete líquido, então não perca tempo não, é neste domingo agora, às 10 horas da manhã, estaremos ao vivo com vocês, Casa do Sabão, ao vivo com vocês no YouTube. Até lá! Tchau!